É isso aí pessoal, olha só a maravilha que eu estou fazendo hoje, segundona, acho que hoje é dia 13 né, acho que é isso, 13 de março, trocando memórias né, Super Nintendo, maravilha, Street Fighter Alpha 2 ali para a gente já testar, esse aqui é do Rodrigão, isso aí galera, isso aí, recuperando os retrô aqui ó. Pessoal, trocou as memórias com a estação de retrabalho? Não confia 100%, sempre repassa o ferro de solda, tá, sempre se tem um bico, faz a limpezinha do bico do ferro e vamos lá, fluxozinho bom, pastoso, sempre refaz com o ferro também, tá, para tirar a solda fria. É isso aí pessoal, o bichão já está voltando a vida aí ó, já conseguimos som, imagem está zoada né, agora vamos partir para o INC aqui, trocar, que é o RGB dele né, o codificador de cor, se não resolver vamos para a SW RAM, memória mestre, mas já temos som e vídeo, tá bom, está chegando. É isso aí pessoal, trocamos o INC né, não resolveu, trocamos as memórias, voltamos a ter som, né, tela, agora vamos para, aqui é a SW RAM tá, são as memórias de comprimento, aqui é a SW RAM, memória principal, agora nós vamos trocar ela, sempre que for trocar a SW RAM, isola o slot, tá, beleza, isso aí. Prontinho pessoal, SW RAM removida, para vocês entenderem, aqui é a memória, aqui são as duas PPU e a GPU, placa de vídeo, aqui é o processador, tá, CPU, e aqui são as SRAM, que seria como se fosse as memória ROM, tá, e aqui é a memória RAM, beleza. Agora vamos ver onde eu vou achar uma memória dessa aqui para colocar, que tem coisa que a gente acha, mas memória, por exemplo, você consegue comprar, mas tem coisa que só de sucata, mano. Aí pessoal, consegui uma SW RAM aqui, só que é de sucata lá, tá vendo, aquela plaquinha a gente usa para sucata. O problema é o seguinte, é saber se essa SW RAM tá boa, não tem como saber, tem que colocar né, a velha tá lá ó, tem que colocar para a gente ver e testar, para ver se vai funcionar ou não, entendeu. Vamos torcer que esteja de boa, para resolver esse aparelho. Aparelho retrô é osso, não tem peça. E aí Rodrigão, beleza, eu tô com mais uma plaquinha sua do Super Nintendo aqui, velho, esse aqui é o que tá com a tela verde, ó. Rapaz, já troquei SW RAM, já troquei memória, agora vamos trocar a PPU. Daqui a pouquinho eu te falo aí. E aí galera, beleza? Meu, nove e meia, e eu tô aqui com o Super Nintendo ainda, mas deu certo, viu. Que baile que eu tomei desse Super Nintendo, pessoal. Cê é doido, mano, refiz o aparelho todo, meu. Esse aqui tava com a tela verde, né. Olha só o tanto de peça que eu troquei do aparelho, cara, mas ficou zeradinho, né. Satisfação, mano, trazer essa maravilha de volta. Cê é doido, que briga. É isso aí, pessoal, mais uma maravilha que voltou à vida, né. Troquei os capacitorzinhos, troquei SW RAM, né, o defeito tava na PPU 2. Eu peguei uma de sucato, tava ruim, que é essa daqui, ó. Eu fiz o aparelho todo, cara, desde as 6 horas da tarde, mano. Só que ficou belezinha, né. Ficou bom. Satisfação trazer o aparelho desse aqui de volta, mano. Eita, jogão muito louco esse Street Fighter, viu, mano. Esse aqui é top, viu, galera. Vou falar pra vocês, mano. Que jogão top, cara. E jogo muito louco, mano. Deu trabalho, hein, Super. Porra. Ó, três placas de sucato, pessoal. Ainda bem que eu tinha sucato, viu. Troquei cristal. Também já fiz um check-up geral. Da hora. E aí, Rodrigão, beleza? Mais uma maravilha pronta, mano. Desde as 6 horas da tarde. Isso é doido, bicho. São quase 10 horas da noite. Super Nintendo, mano. É da hora, mas eu não tenho peça, mano. Ó. Tanto de coisa pra poder fazer ele funcionar, mas ficou bom, tá. Mais uma placa, tá. Só falta uma, viu, meu parceiro. Tá bom. Aí tem um pouquinho mais de paciência que tá saindo, tá. Só falta uma pra mim terminar. Rodrigão, esse aqui, ó. Era o que tava com tela verde, tá. Beleza? Ficou legalzinho, tá. Tá. Refiz ele todo, tá. Ó. Esse aqui é da tela verde, tá. E aí, ó, 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 ó,